Vem pra cá que tem docinho nessa cozinha hoje. Flávia tá aqui estrategicamente pra preparar um docinho pra Clara. No final de semana. Quem que é a formiga lá da casa? É o Tiago? É a Flávia? É a Clara? Eu. Eu sou a formiga, Teru. Lá em casa, Laurelina, as formiguinhas são as mais ativas. Ai, meu Deus. Não, mas olha, essa receita hoje até a doutora Amanda ia ficar orgulhosa da gente, né? Ia mesmo. Porque, olha, gente, uma quantidade bem pequenininha de açúcar pra um docinho, se você fizer as contas aí de quanto açúcar tem num docinho convencional desses de festa de aniversário, você pode dar um pulo aí de susto, porque vai muito açúcar. Nessa receita a gente tá usando a fruta, gente. Uma xícara dessa polpa do maracujá. Compre o maracujá, corta ele e tira a polpa. Mede mais ou menos uma xícara, que é isso que a gente vai precisar, tá? Vamos usar também coco ralado, três colheres de sopa. E a Arlete sugeriu esse aqui, esse floco maiorzinho aqui, tá? Aí você vai precisar de meia xícara de leite vegetal. A gente tá usando aqui o leite de coco, tá? Ai, adoro. Muito bom. Mas se não tiver o de coco, dá pra usar o de soja também. Tá. Vamos usar aqui açúcar, só uma colher de sopa de açúcar. E coco, só pra gente enrolar. Legal. Nossa, boa mistura aqui. Boa essa mistura. E eu gosto de... Você gosta de maracujá? Gosto. Gosto muito de coco também, doces com coco eu amo. Eu também, eu também. E lá em casa tem esse leite de coco em pó, porque é o que a Clara gosta. É da Clara, mas às vezes a mãe dá uma saltadinha ali no leite de coco, mas esse pode. Esse é saudável, né? Você já comeu ele com mamão? Só abre o mamão, ó, já deu água na boca nela. Não, 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 não. Abre, tira a sementinha e põe esse leitinho aqui no meio do mamão, é muito bom. Ai, eu faço um mingauzinho desse e... Com aveia? Com aveia e adoço com banana pra Clara. Bom também. Ai, fica gostoso. Pasta de amendoim. Ai, fica bom, Teru. Pasta de amendoim no mingau? É, menina. Ai, mas eu não queria a receita da Flávia aqui. Você quer a receita da Flávia? Ai, fica bom. Mingau da Clarinha. Prepara, já escreve que a gente vai querer. Acabou, vou ensinar. Ó, aqui a gente vai colocar a polpa. E vai bater sozinha, sem água, sem nada, Flávia. Esse liquidificador é rapidinho. É, né? Vamos deixar bater bem. Porque se a gente observar esse docinho aqui, ele tem um pouquinho da sementinha, ó, tá vendo? É, é verdade. Então não tem problema bater um pouco mais, porque essas sementinhas aqui dão até uma... Eu gosto que fica levemente crocante. Mas essa mistura de sabor deve ficar muito boa. Esse azedinho com o adocicado ali do leite de coco. Vamos. Do coco mesmo, né? Vamos ver. Ele também já é um pouco mais adocicado. Flávia, você coloca um pouco de açúcar aqui na panela. A gente vai coar direto na panela. É uma colher de sopa de açúcar. E a gente vai agora pegar essa polpa batida e vai coar direto aqui na panela. Ó, tá vendo que a polpa sai bem? Calma. Vamos, vamos mexer. Eu acho que aqui foi tudo mesmo. É, tem um pouquinho ainda. Pronto. Agora a gente vai aproveitar bem. Ai, que delícia esse cheiro de maracujá. Hum, é bom demais. Opa! Ó, vou até espremer aqui. Vai ficar só a sementinha mesmo. Essa é uma polpa integral, tá gente? Não usamos nem água pra bater. Hum, hum. É isso. Obrigada, Flávia. Ó, a gente vai mexer e vamos aumentar esse fogo aqui. Porque ela precisa agora reduzir. Então vai ficar fervendo um pouco aqui. Até ela ficar, eu vou mostrar o ponto pra vocês. Mas não demora muito, porque como você viu, tá só a polpa. Quanto mais água a gente põe no molho de tomate ou qualquer coisa que a gente queira reduzir na panela, mais tempo vai levar pra reduzir. Porque precisa evaporar essa água, esse líquido que tiver a mais. Então agora vamos deixar fervendo aqui um pouquinho. Tá. Enquanto isso, Flávia, eu vou trazer pra galera de casa o nosso guia de estudos. Fique leve, tá bem aqui, olha. O guia de estudos que vai ajudar você a ter saúde integral. O doutor Dorival falou hoje sobre como os nossos hábitos podem interferir no crescimento, ou avançar o crescimento da próstata, deixando esse problema um problema incômodo pra você. Ele falou de hábitos como o tabagismo, falou sobre a obesidade, falou sobre o diabetes. E aqui no Fique Leve você tem aqui capítulos falando sobre esses itens que são difíceis de serem controlados. Olha que interessante, né? Essa semana aqui um dos especialistas, se eu não me engano a doutora Daniela, comentou sobre por que que quando a gente ouve uma pessoa falando que tá com diagnóstico de diabetes, a gente não fica tão alarmado como a gente ficou com a Covid. Sim. Sendo que as doenças do coração, diabetes, hipertensão, acabam sendo assim protagonistas, matando muito mais gente do que a gente teve na pandemia. Pensa nas pessoas queridas que você conhece, que enfrentaram ou enfrentam dificuldades por causa dessas doenças crônicas. Aqui você tem oportunidade, eu vou trazer esse capítulo aqui de novo, ó. Porque aqui a gente tem um passo a passo sobre uma alimentação mais saudável. Escolhas que você pode fazer em tópicos. Olha aqui, Matheus, vai falar sobre a importância de adotar uma dieta vegetariana, vai falar sobre uma alimentação mais rica em fibras, sobre a importância de fugir dos cafeinados, das bebidas alcoólicas, a importância de comer porções, bastante porções de integrais por dia. Flávia, olha que interessante, de 6 a 11 porções. Olha isso. Eu fiquei pensando, nossa, a gente faz 3 refeições, como é que você vai fazer 6 a 11 porções? Pensa aí, ó, no café da manhã, granola com aveia, com uma linhaça, já tem porções aí. No almoço vai ser arroz, feijão, são alimentos integrais. Aí vai precisar do pão integral em alguma dessas refeições, você tá vendo? Quando a gente anota aquilo que a gente tá comendo, a gente tem uma noção, é um mapa, né? Olha, tô precisando melhorar nessa e nessa área. Bom, aqui com a Fique Leve, você tem a oportunidade de fazer essa análise, de fazer essa reflexão sobre a quantas andas a sua saúde. E pra receber um guia desses aí na sua casa, basta ligar pra cá, ou você pode pedir também pelo WhatsApp. Vamos passar o telefone? O contato pra pedir é 12, pra ligar, né? 12, 21, 27, 31, 21. Se você preferir pedir pelo WhatsApp também, o nosso DDD é 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 9. O QR Code aqui na sua tela também, aqui, né? Também te ajuda a pedir um e vai chegar aí pra você gratuitamente, tá? Flavinha, falei demais aqui. Ih, eu acho que já até deu apurada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. A Arlete contou o seguinte, ó, tá borbulhando, borbulhando, e já reduziu, você percebe que já tá mais grossinho. Ela quer que comece a soltar o fundinho. Ó, tá quase. Deixa aqui mais uns dois minutinhos. Não vai ser um ponto de brigadeiro, tá, Flavinha? Mas vai ser soltar um pouquinho mais da panela. E o cheirinho? Ai, tá maravilhoso. Desse maracujá, gente. Ai, que gostoso. Bom, tava aqui na dúvida sobre o que fazer de sobremesa pra levar na casa de uma amiga esse final de semana. E eu adoro esses docinhos, levei outro dia. Eu não sou muito de fazer sobremesa, Flavinha, você faz? Eu não sou muito de fazer, eu gosto, mas eu também não sou muito de fazer, não, Teru. Um pavê, uma... Não. Às vezes, uma cheesecake. O nosso diretor é um... É, fala em cheesecake, eu já lembro dele. Fala em cheesecake, né? Um pouquinho. E vai misturar... Isso aqui, Flávia. Vamos transferir pra cá? Consegue? Consego. Aí... Aí a gente vai transferir, olha, coco ralado. Vamos misturar ele primeiro. E aí a gente vem com leite em pó, leite de coco, tá, gente? Ai, gente, não tem como não ficar bom isso aí. Olha. Quente. Dá até pra colocar em copinho, né, Teru? Aqueles pequenininhos. Olha, agora você deu uma ideia ótima, tipo brigadeiro de colher. Sim, às vezes, pra só facilitar, pra ser um pouquinho mais rápida, né? No seu caso, que eu acho que você vai ter que fazer muitos, porque não vale chegar lá com 10 enroladinhos, né, Teru? Vamos fazer mais, né, gente? É, já coloca nos copinhos que resolve. E esse aqui eu vou ter que enrolar sozinha, sabe por quê? Porque se eu chamar a Línia e a Laura pra me ajudarem, elas vão comer mais do que enrolar, gente. Já vai acabar, então. Olha só que interessante, a gente vai transferir isso aqui pra geladeira. Então a gente vai deixar gelando lá, porque tá bem morninho aqui, ó, mas você percebe que não ficou bolinhas, ó. Ó, tá bem misturadinho, tá mole. Se você quiser comer um docinho de maracujá e coco de colher, você vai colocar nos copinhos aí e deixar gelar que tá pronto. Se não, olha aqui a opção. Então, vou deixar esse aqui pra gente enrolar depois, hein, Flávia, porque eu tenho certeza que Max, Djalma, Matheus vão querer provar esse docinho, não vai não, Matheus? Ah, Djalma. Rafael vai querer esse aqui também, Rafa? Vai, né? Claro. Então vou guardar pra vocês. O Nery, o Lucas, o Anderson, o Agostinho, estão tudo falando lá em cima, Flávia. O Gabriel que tá aqui sentindo o cheiro do lado do Matheus. Mas o Gabriel não vai querer, não gosta de maracujá, né, Gá? Mas o Gabriel, ele é bom pra comer também, gente. Ele quer, ele diz que quer, gente. Ele experimenta tudo, é? Olha aqui, Flávia. Ai, olha como mudou essa textura. Ó, já mudou, já ficou tipo um puxa-puxa, ó. Gente. Então a gente vai começar a enrolar isso aqui. Pra enrolar... É o ponto de brigadeiro do bem aqui, não é do mal. Ai, gente, esse pode. Ficou bom agora. Ai, vou tentar te ajudar então. Vamos. Vou colocar a luva também. Pra enrolar, a gente vai ter aqui duas opções. Eu, a gente trouxe aqui na receita pra você falada, o coco ralado pra rolar ele, ou então mais um pouquinho de leite em pó pra ficar aquela versão mais sequinha, parecida com uma trufa, sabe? Eu vou lavar a mão aqui de novo, que pegou um pouquinho do açúcar e a gente vai... A Arleta sugeriu da gente molhar um pouquinho a mão, Flávia. Será que é a luva? Deixa eu ver. Isso. Vamos trazer aqui um pouquinho de água pra gente, ó. E a gente pode enrolar usando. Vamos ver se vai dar certo? Vamos. Acho que deu, hein? Ficou bonito, hein? Ó, tá grudando. E aí, esse aqui vou no leite de coco. Nossa, gente, ó, esse aqui, só porque você falou que caprichou, grudou bastante, hein, Dani? Ah, olha aqui, ó. O nosso diretor pedindo aqui pra caprichar na sobremesinha pra ele. Ó, eu dei uma molhada, ficou mais fácil, Flávia. É. Ai, mas eu perdi o formato aqui do meu. Meu foi um quadradinho de... Um quadradinho. Um cubinho de coco e maracujá, ó. Esse aqui ficou todo... Todo bonitinho também. Ah, ficou mesmo. Bom, é o seguinte, você também pode dar esse ponto aqui usando um pouquinho mais de leite. Sentiu que o seu ficou mole aí? Um pouquinho mais do leite de coco em pó. Ou então, é uma sugestão, tá? Sem a autorização da chefe. De repente, um pouquinho de aveia, farinha de aveia. Farinha de aveia pra dar o ponto, porque tem que ficar durinho, bonitinho. Mas eu achei fácil com essa dica de molhar a mão aí, a luva. Eu também. Ó, depois a gente enrola. Depois a gente chama a equipe pra ajudar a enrolar aqui, ó. Eu sei onde vai enrolar isso, viu? Vem comer, Flávia, vem comer, ó. Esse ficou mais firminho. Nossa, o azedinho dá até um... Combinou com a gente de amarelo hoje, hein? Olha a nossa paleta. Bem azedinho. Ai, que delícia. Olha que amarelo vivo. É aquele que dá água na boca. Nossa, dá muita água na boca esse azedinho. Maravilhoso. Faz aí, faz aí. Adorei. Valeu por hoje, hein? Obrigada pelo convite sempre. Bom final de semana, gente. Bom final de semana. Tchau.